Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. E a gente continua falando sobre o coronavírus, especialmente os reflexos na economia. Começando com o desabamento geral dos mercados globais, a Bovespa já com atividades suspensas depois de abrir com uma queda superior a 10%, mais de 12% de queda, acompanhando o que acontece mundo afora. Bolsas asiáticas fecharam em baixa, as da Europa com fortes quedas, tudo isso reflexo de uma decisão do Banco Central americano anunciada ontem à noite, domingo à noite, de reduzir a taxa básica de juros para o intervalo entre 0 e 0,25% ao ano. O mercado fez a leitura de que se o Banco Central americano tomou essa decisão num domingo à noite, é porque a crise pode ser mais grave do que se pensava. Além disso, houve também o fechamento de fronteiras de vários países, inclusive aqui vizinhos do Brasil, em razão do coronavírus. O dólar também opera em alta, abriu em R$ 4,98, encostando naquela máxima da semana passada, que chegou a R$ 5,02, depois recuou para R$ 4,91 e a gente acompanha tudo no mercado financeiro em tempo real nas plataformas do Estadão. E o Comitê Monetário Nacional, numa reunião extraordinária nesta manhã, decidiu medidas para facilitar a renegociação de empréstimos por famílias e empresas, tudo para ampliar essa capacidade de crédito, claro, na esteira do coronavírus e dessa crise global. Segundo o Banco Central, as medidas têm por objetivo ajudar, sustentar a economia brasileira para enfrentar esse vírus que tem uma medida bastante drástica já no início desta semana. Ainda hoje, os analistas de mercado financeiro reduziram novamente a expectativa do crescimento do Brasil para 2020. Segundo o boletim Fox, a previsão caiu de 1,99% para 1,68% de alta. É a quinta queda seguida que a gente vê em relação ao crescimento da economia. Isso a gente está só em março. A gente acompanha também o dia do presidente Jair Bolsonaro, que hoje, pela segunda vez em dois dias, quebrou o isolamento ao qual deveria ficar submetido. Vamos relembrar a história. Ele deu o teste negativo para o coronavírus, mas por ter tido contato com 11 pessoas da comitiva dele, 11 pessoas que estiveram com ele nos Estados Unidos, deveria respeitar o isolamento. Hoje ele saiu do Palácio da Alvorada e foi para o Planalto, não chegou a apertar a mão de apoiadores, mas disse ali que a crise envolvendo o coronavírus está superdimensionada. Ontem ele foi a uma manifestação a favor do governo, contra o Congresso e contra o STF, e ficou ali interagindo com apoiadores por 58 minutos. O Estadão contou, inclusive, ali que ele, nesse período, teve contato com 272 pessoas. A gente acompanha o dia do presidente Bolsonaro, criticado, inclusive, por infectologistas pela atitude dele de ontem. A gente se acompanha lá no portal do Estadão. O que eles estão dizendo sobre o presidente? E a confirmação da presença do coronavírus em todos os continentes, já em 120 países, 5 mil mortos, um saldo bastante negativo, está fazendo com que a economia global repense e dê uma desacelerada muito grande. A gente tem um novo epicentro, que agora é a Europa, especialmente a Itália, com mais de 1.809 mortos já registrados. Aqui no Brasil são 200, a grande maioria é concentrada aqui em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro também tem casos graves. Aliás, um especificamente é um médico de 65 anos que está internado em estado gravíssimo num hospital particular na capital fluminense. E a gente fala também sobre as mudanças. Hoje o Estadão se debruça sobre o comportamento das pessoas a partir de mudanças que foram feitas, tanto pelos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo suspendeu as licenças médicas e férias dos médicos para fazer um atendimento mais fortalecido nas unidades de atendimento. Também tem o fechamento de teatro, cinemas, bibliotecas, tudo isso, claro, para evitar a concentração de pessoas. Aliás, é proibido uma reunião de até 500 pessoas aqui no estado de São Paulo, por exemplo. E também tem o Ministério da Saúde que desenvolveu um aplicativo específico para você encontrar informações sobre o coronavírus e também para você responder umas perguntas para saber se você é o caso, com sintomas, ir até um hospital e procurar ajuda para não superlotar também o atendimento de saúde. Esse aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer plataforma de dados, tanto o Apple quanto também do Android. E a gente acompanha também os efeitos da pandemia de coronavírus no esporte. A CBF anunciou a paralisação das competições que ela está promovendo ou estava promovendo, como por exemplo o campeonato do futebol feminino, também a campeonato de categorias de base e ainda a Copa do Brasil, está parada a Copa do Brasil. E ela recomendou às federações estaduais que analisem a situação caso a caso. A Federação Mineira já suspendeu o campeonato mineiro, o do Rio deve ser tomado uma providência, uma decisão nas próximas horas. E hoje à tarde tem reunião dos clubes na Federação Paulista de Futebol para decidir também se o paulistão ficará suspenso. Lembrando que no fim de semana, nos jogos realizados aqui na capital paulista, não houve público. Os times disputaram seus jogos com portões fechados, casos de Corinthians e Ituano e também de São Paulo e Santos. E ainda o NBB, o novo basquete do Brasil, também paralisado no campeonato da categoria. A gente acompanha todos os desdobramentos no esporte. Bom, e grande parte da vida pública de entretenimento dos Estados Unidos também está paralisada por conta do coronavírus, especialmente Broadway, a Broadway que está apagada, não tem nenhum espetáculo em andamento, produções de TV, séries, tudo suspenso ou paralisado. A venda de ingressos, por exemplo, na América do Norte neste último fim de semana atingiu níveis mais baixos das últimas duas décadas. Foram 55 milhões de dólares arrecadados. O filme que mais fez expressão ali foi o novo Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica, da Disney e Pixar, que atingiu 10 milhões de dólares ao longo desse final de semana. É um número muito aquém do que a gente vê no mercado cinematográfico, que deve piorar ainda nas próximas semanas com essas medidas sanitárias implantadas. Bom, toda a cobertura do coronavírus se acompanha nas plataformas do Estadão em tempo real e também os outros assuntos do dia. Uma ótima segunda. Até amanhã. Lembrando, só tchauzinho, hein? Nada de beijo nem proximidade com as pessoas. Tchau. Tchau.